Você sabe qual a diferença entre o Caderno da Gratidão, a Carta Mágica e a Técnica de Screping? Já adianto que todas são poderosas ferramentas para a cocriação por meio da Screping. Sim, todas são técnicas da Lei da Atração. Quer entender melhor? Então vem comigo nesse estudo. Oi gente, tudo bem? Hoje vamos entender a diferença entre o Caderno da Gratidão, a Carta Mágica e a Técnica de Screping. Já peço para que se não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para não perder os próximos estudos. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado assim que eu publicar novos conteúdos. Estamos juntos nessa caminhada de expansão de consciência e evolução. Lembrando que esse é um dos vídeos que trataremos do tema Gratidão. Então, para não perder os próximos estudos, já se inscreva aqui no canal e compartilhe para as pessoas com que você possa ajudar com esse conteúdo. Ok? Então, vamos lá. Em outro vídeo, tratamos de como realizar o Caderno da Gratidão. E sugiro que caso não tenha assistido após este, assista. Vou deixar o card no final deste vídeo. Contudo, de maneira bem breve para recordar, no Caderno da Gratidão você escreverá os motivos diários pelos quais é grato, as bênçãos recebidas. Essa ferramenta é fundamental para te colocar e manter em uma alta vibração, uma frequência alta. Quanto mais agradecemos, mais motivos para agradecer atraímos, cocriamos, manifestamos. Não importa a sua religião, crença ou verdade. Aqui o que importa é o ato de compreender e ser grato de forma consciente, porque é uma lei universal. Você atrai mais do que emana ao universo. A energia do ato da gratidão é uma das maneiras mais poderosas de cocriação da realidade e de sua transformação. Esther e Jerry Hicks, no livro Peça e Será Atendido, diz que aquilo que você está dando atenção fará com que emita uma vibração. Essas vibrações correspondem ao seu pedido. Aqui se encontra o seu ponto de atração. Se você deseja algo que no momento não tem, basta concentrar sua atenção nessa coisa. Segundo a lei da atração, ela virá até você, pois ao pensar positivamente esta coisa ou experiência que deseja ter, você emite vibração que faz com que essa coisa ou experiência venha. Mas ao contrário, pode acontecer. Quando você desejar algo e concentrar sua atenção no fato de não tê-lo, neste caso a lei da atração continuará a responder a vibração de não ter o que deseja e ele não virá. É assim que a lei funciona. Então, para fazer o seu caderno da gratidão, não há segredo. Compre um caderno simples com uma capa bem bonita. Um que você olhe e se sinta bem. Você pode aproveitar um caderno e decorá-lo, se preferir. O importante é a sensação que terá ao manuseá-lo no dia a dia. E como usá-lo, você pode reservar alguns minutos da sua manhã em um lugar bem tranquilo que te faça sentir bem e comece a escrever. Busque na memória por pessoas, coisas ou situações pelas quais sente gratidão. Pelo que é grato. Se parecer difícil encontrar um motivo, comece por algo simples. Agradecendo, por exemplo, pelo ar que você respira, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Escreva de coração. O sentimento tem que ser de gratidão genuína. Pelo qual motivo é grato. Não se atém apenas ao motivo. E sim, ao que faz sentir gratidão. Isso potencializará o seu exercício. Quanto mais você aprofundar no motivo pelo qual é grato, mais poderoso será esse sentimento. E esse sentimento atrairá mais motivos para agradecer. Ao terminar seu primeiro motivo da gratidão, passe para o próximo e assim por diante. O caderno da gratidão é poderoso, pois te faz focar em pensamentos de amor e de gratidão. Esses pensamentos geram sentimentos. E esses sentimentos geram emoções, que cocriarão para a sua realidade mais motivos para agradecer. Uma dica importante para você potencializar ainda mais essa técnica. Quando você estiver escrevendo seu caderno, várias coisas do quais é grato, você se emociona e acaba entrando numa alta vibração. Se incluir, portanto, algo que deseja manifestar, já agradecendo por ter aquilo, você dribla o seu racional, fazendo com que ele acredite que aquilo já é verdade. Isso, por consequência, te colocará em frequência da cocriação, da manifestação. Você vai agradecer pelo que deseja, mesmo que ainda não tenha acontecido. Lembre-se de que tudo é feito de energia, inclusive seus sentimentos e pensamentos. Se você está sempre pensando nas coisas que lhe faltam, está sempre gerando e emanando sentimentos de escassez. E pela lei da atração, atrai mais situações com a mesma frequência. Procure transformar o seu momento de escrever no Caderno da Gratidão em A. E a carta mágica? A carta mágica é um pouco diferente. Nesse exercício, você deverá escrever para alguém, contando sobre as coisas que deseja que aconteça. Porém, ao invés de escrever como algo que ocorrerá no futuro, relatará o ocorrido no tempo presente ou passado, indicando que todos os acontecimentos já são a sua realidade. Por exemplo, ao invés de escrever quer uma casa espaçosa com um jardim incrível? Você escreverá tem uma casa espaçosa com um jardim incrível. Sua concentração enquanto escreve, sua emoção e imagens mentais irão enganar, digamos assim, o seu subconsciente para que ele acredite que tudo aquilo já é real. A sua mente não sabe o que é presente, passado e futuro. Quando você cria uma imagem mental nítida e realmente se envolve com o que está sendo visto, começa a se emocionar, levando a sua mente a acreditar que aquilo já é real, você tem um poder em suas mãos ou na mente. Para que essas lembranças repletas de detalhes e emoções estão acontecendo naquele momento. Essa é a ideia da carta mágica. Você a escreverá contando sobre os acontecimentos de sua vida. Eles ainda não aconteceram, mas a sua mente subconsciente não sabe disso. As emoções geradas e a leitura da carta criarão em seu subconsciente a imagem mental ideal para que você atraia aquela realidade para si. Agora eu vou te ensinar passo a passo de como realizar a carta mágica. Também é um poderoso exercício da lei da atração com foco total na realização dos seus desejos. Muitas pessoas já relataram que também conseguiram materializar seus sonhos e desejos por meio dela. Mas antes, se sua energia se conectou com a minha até aqui e seu conteúdo está fazendo sentido para você, clique no like, se você ainda não clicou. Assim o YouTube entende que é um assunto relevante e vai encaminhar para muito mais pessoas. E se não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos estudos. E vamos lá! Primeiramente, separe algumas folhas avulsas, pautadas ou não. canetas coloridas, post-its, adesivos, que serão utilizados na criação da sua carta mágica. Pode ser uma folha em branco, colorida, decorada, enfim. Já foi comprovado cientificamente que escrever à mão ajuda a assimilar as informações. E na lei da atração, a imersão no que está sendo escrito é extremamente importante. Por esse motivo, indico que faça a carta manualmente, ao invés de digitar no computador ou em seu smartphone. Em seguida, escolha algo que você deseja muito. Lembre-se de que todas as realidades já existem simultaneamente. Tratamos desse assunto na lei hermética de correspondência. E caso não tenha assistido a esta série sobre as leis universais, vou deixar o link da playlist aqui na descrição deste vídeo. Tudo o que deseje e que é seu por merecimento já existe no plano mental. Portanto, basta acessar essa realidade desejada e cocriá-la para que se manifeste no plano físico. Então, reflita sobre algo que queira muito. O ideal é que você escolha um único desejo ou no máximo dois. Depois, o próximo passo é decidir para quem você deseja escrever. Escolha uma pessoa querida, alguém que você saiba que vibraria contigo a cada conquista e que adoraria receber notícias tão boas sua. não precisa necessariamente ser uma pessoa viva. Por exemplo, caso queira, pode escrever a carta mágica para um ente querido ou, caso prefira, para Deus, seu anjo da guarda, universo ou qualquer outra entidade com a qual você se identifica. então, escreva sua carta mágica como se você tivesse com que esse desejo acontecesse. Você está contando com detalhes que já está realizado. Você escreverá sua carta com todo o carinho e fé presente em seu coração. Date a carta seis meses depois. Ou seja, se hoje é dia 12 de novembro de 2022, você datará como se fosse 12 de maio de 2023. Na carta, conte para quem você escolheu todos os detalhes da realização do desejo. Fale no passado e dê no máximo detalhes do que ocorrido. Lembre-se de que tem que parecer real. Já realizamos. Finalmente, leia sua carta diariamente ao acordar e um pouco antes de dormir. Esses são os melhores horários para que o seu subconsciente absorva as informações. Já falei sobre isso no vídeo sobre o caderno da gratidão. E Joseph Murphy, em seu livro O Poder do Subconsciente, afirma que quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau máximo da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormimos, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Então, gente, leia a carta diariamente até que o desejo se realize. Há relato de pessoas que conseguiram materializar seus desejos nesse plano em poucos dias. outros demoraram um pouco mais. O importante é que você siga as instruções com o máximo de fé possível. Acredite e assim será. E o scripting? O scripting é muito parecido com a carta mágica no sentido de escrever algo que ainda não aconteceu, como já se tivesse acontecido. E você está gostando desse assunto? Já clicou no like? Já está inscrito aqui no canal? Gratidão! Assim, o YouTube está entendendo que esse assunto é importante e está encaminhando para muito mais pessoas. Mas, se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, clique no like e encaminhe para outras pessoas para que a egrégora de pessoas do bem aumente e o mundo se torne um lugar cada vez mais evoluído e melhor. Bom, a diferença é que na carta mágica você escreverá apenas uma vez e o scripting todos os dias. O scripting é diferente porque ele é uma espécie de roteiro da sua vida. Nele você narrará a sua vida ideal. Hoje você poderá, por exemplo, contar como foi aquela viagem dos seus sonhos caso ainda não tenha realizado, por exemplo. Amanhã você poderá contar com detalhes como é trabalhar na empresa dos seus sonhos. Enfim, roteirizar seus desejos para você entender mais facilmente. imagine que o seu bloco de scripting seja mágico e que exatamente tudo o que escreve nele acontece. O que ele escreveria? Esta é a ideia. A diferença é que ao invés de dizer, por exemplo, eu quero fazer uma viagem incrível e que me divirta muito, que conheça lugares e pessoas incríveis, você escreverá eu fiz uma viagem incrível, me diverti muito, conheci pessoas e lugares incríveis. Então, vamos ao passo a passo do scripting. Se trata de um guia de manifestação de desejos para a lei da atração onde você definirá qual o tipo de realidade deseja manifestar dia após dia. Recomendo que você separe um bloco ou um caderno apenas para essa prática. Reserve também algumas canetas coloridas ou lápis para escrever nele. Como o scripting é um guia de manifestação de desejos, funciona como um diálogo. como aqueles que geralmente os adolescentes fazem. Pense neste guia de manifestação de desejos como uma espécie de diário ao contrário, já que você escreverá nele tudo o que deseja manifestar antes mesmo de ter materializado e como se tivesse manifestado. Vamos ao passo a passo. Passo 1. Identifique o que você quer que se torne realidade ou seja, que se manifeste. comece o seu guia de manifestação definindo o que exatamente você quer cocriar na sua realidade. Seria um carro? Uma casa? Uma viagem? Reserve alguns minutos para refletir sobre isso e quando decidir o que será manifestado inicie o processo de escrita conforme explicarei a seguinte. Passo 2. Defina um título para o seu desejo. Agora que você decidiu sobre o que falará seu scripting Crie um título para ele. Que tal um título como Como foi a minha viagem dos sonhos para a Disney? Ou Minha viagem para a Disney? O importante é que o título exemplifique bem o conteúdo da sua manifestação. Passo 3 e 1. Comece a narrar. Agora você finalmente começará a escrever. Imagine que está escrevendo em um diário e conte com detalhes tudo o que aconteceu. Como se sente com quem conversou como estava vestida enfim. conte tudo como se já tivesse acontecido. E se você quiser a vida de seus sonhos por exemplo vamos supor que você queira manifestar a vida dos seus sonhos para isso seria uma boa ideia contar como foi o seu dia perfeito que horas acordou qual roupa usou como se sente com quem falou você faz alguma prática de meditação yoga está fazendo algum curso começa a narrar o seu dia perfeito com o máximo de detalhes e emoção imagine-se vivendo tudo aquilo que deseja manifestar e sinta-se grato por já ter manifestado aquilo bom é isso gente as três técnicas são exercícios de escrita e devem ser escritos no tempo presente ou no passado ou seja você deverá escrever como se já tivesse aquilo que deseja contudo não há necessidade de você ler todos os dias os seus motivos e gratidão no caderno a gratidão nem o que foi escrito no script só se você quiser já a carta mágica geralmente pede que se leia duas vezes ao dia de manhã logo ao acordar e à noite antes de dormir fez sentido o estudo de hoje? lembre-se de que são exercícios da lei da atração e portanto é fundamental que no momento de escrever você esteja com uma frequência alta para atrair mais do mesmo ok? quer saber mais? espero você então nos próximos vídeos ressignifique e até mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.